Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck trazendo aqui mais um vídeo de Rap Wheels Iuuuh! Iuuuh! Fala galera que fala é o Peck, moço, depois de anos Rap Wheels retornou ao canal e eu estou surpreso, enfim O que aconteceu com o Rap Wheels de novo? A galera adora né? Dois amigos que gostavam muito de games E um laboratório secreto Não tão secreto assim Eles vão enfrentar um perigo que jamais enfrentaram antes O terrível Ex-Rei Acesse link na descrição e compre o seu livro A galera adora Rap Wheels faz mais de anos que a gente não traz vídeo de Rap Wheels Moço e eu estou aqui para representar que eu ainda sou bom Sabe por que? Não Vou matar essa criança aqui Peck E nosso objetivo é matar uma série de inimigos nesse mapa aqui muito louco galera Quer ver como eu vou matar essa criança Peck? Aí ó viu? O cara é bom amigo, o cara é bom O cara é bom né? Vamos ver então ó Moço o Rap Wheels que a gente trouxe várias e várias vezes durante muito tempo para o canal A galera pediu para a gente trazer e a gente trouxe esse vídeo Então se vocês estão curtindo e gostam, deixa aí no vídeo irmãos Exatamente galera, vamos dar joinha e se inscrever no canal E é isso aí Esse aí moço, agora a gente vai ter que matar a sua ex-namorada? É isso aí mesmo? Amigo, olha aqui a minha ex ó BUM! Ai minha ex enfiou o negócio na minha bunda Ei cheira esse negócio na minha bunda ex A ex não vai se livrar nunca Ai não! Galera, quando a ex prega não tem como se livrar mesmo não hein Ó o cara que roubou minha ex Peraí Peck, é o cara que roubou minha ex e minha ex Vocês dois vão ver comigo viu? Ninguém rouba a minha ex não Só saltiteiro Vem aqui no pezinho dele ó Peck, tá vendo? Ó a manobra que eu vou fazer ó Quero ver, quero ver, quero ver Vai lá pra minha ex Vai lá pra minha ex Você e minha ex ficou pra lá meu amigo Olha o cara que quer matar sua mãe agora mas que você vai ter que matar Quer matar minha mãe não? Quem dá esses nomes? Caraca, explodiu, o cara queria matar minha mãe Que que é isso? Onde ta esse negócio velho? Aqui vai testar pra ver se não tem nenhuma espada na gente Mas aqui tem espada na gente Ô, como assim? A gente tem que terminar o mapa sem uma espada na gente Peck? Eu vou terminar esse negócio Né então ué, que mapa é esse aí que quer testar? Sabe qual que é o problema galera? Esse mapa aí tá querendo fazer a gente passar sem poder cheitar E eu acho errado Mike na vida, porque na vida se entrapassa não é na vida Aqui tá, eu vou ultrapassar agora Peck Eu vou ultrapassar, não vou matar ninguém Só pra me vingar do mapa aqui viu Não acho que tá saindo o que você tá fazendo aí Fica aí metendo você aí galera Ai quase que eu morri Ai, cara Se eu tivesse abaixado ia bater ali na cabeça hein Ah não, enfiou na minha bunda Ah não, não é pro filme que você vai ficar preso aí Vou me livrar desse negócio Sai, sai das minhas costas Ai, me livrei Boa, boa, boa Sou bom Backflip, boa fi Ui ó Com o pescoço queimou Ai, caraca Não tem espada em mim não Amigo, sou bom Sou bom Agora a gente caiu galera, agora a gente caiu Agora vambora Agora essa parte eu acho legal galera, que você tem que fazer tipo Aquela coisa que tem a corda e você vai passando É, você vai passar bem aqui de baixo Pek ó, fácil ó Galera, o cara continua bala no happy use, parece que eu tô até melhor Hahahaha E a humildade vai, cadê? Ah amigo, a humildade ela tem que condizer com a verdade Olha ai Pek, olha ai Olha ai Olha ai, olha ai Olha ai Aeee, conseguimos passar não Bala galera, deixa o like pra quem tava com saudade de happy use Eu tava com saudade de gravar happy use em pé Eu também tava com saudade mesmo, vamos ver um legal ai Super hope scene Você não vai fazer isso comigo, você não vai fazer isso comigo Você não vai fazer isso comigo Eu matei o véi Eu matei o véi Ó, espere 3 segundos Ai meu deus Aiiiii Boa Mike Vai matar o emoji O que eu tenho que fazer? Tá amigo Eu não matou essa vez Não vou matar ninguém não Parabéns Parabéns pela sua atitude Obrigado Agora tem que fazer o que aqui Pek? Ai Ai meu deus Agora deu errado Ai me trollou Ué por que aquela hora não trollou e agora trollou E também não entendi não Você ganhou, o importante é isso, vamos ver Ai Vai cair, vai cair Boa Vira ai Vamos ficar aqui no foguete Ai eu tô com essa perna pra dentro amigo Ai é boa, eu tô com a perna, tô com tudo Vai, vai, vai lançar um Ué Não Cadê minha mão? Não perdi Mas eu tô com a perna ainda Eu vou ganhar com a perna Pek Ai meu deus O que será que dá como ganhar a perna? Aeee Eu odeio Galera, foi bala Foi bala, foi bala Moço Ó, você queria ir no mapa Science Lab Vamos ler aqui então Vamos ver o que é o laboratório da ciência Da ciência Vamos lá O que você tem que tomar esse sentido ai? Clique Como assim? Clique Ah, eu acho que a gente tem que derrubar aquela bolinha ali no... Ah moço, agora eu entendi A gente tem que fazer o seguinte A gente pode clicar aqui ó E acontece algo Acontece um experimento científico Caraca, que doido galera Ai meu deus Nossa, eu achei experimento científico meio simples né? Vamos clicar em todos Esse aqui não vai dar não Porque eu acho que eu já tirei a bolinha ali do experimento científico Mas tem uma mina ali hein? Enfim, vamos ver o que é isso aqui ó Três cores Olha ai Peck, que doido Ó Olha só, várias coisas surgiram Experimentos científicos Ó guys, vamos clicar aqui e vamos ver o que vai acontecer Ó, explodiu Mas, sincero Esse é o pior mapa que eu já vi na minha vida Esse é o pior mapa que eu já vi na minha vida Esse é o pior mapa que eu já vi na minha vida mesmo Caiu uma bolinha no negócio daí E veio um monte de bola É, caiu uma bolinha Que que é isso ai galera? Ó Peck, esse aqui Esse mapa aqui É o teste de pescoço Vamos ver se o nosso pescoço vai estar fermo Galera, se tem uma coisa que eu sei que o meu pescoço é bom Vamos ver Ah Ó Ó Meu pescoço não Não, nosso pescoço é bom hein Nos pescoço é muito bom O pescoço desse velhão gordinho é bom Bom, o pescoço desse velhão é gordinho Vamos lá, vamos mais um aqui New Miguel Olha, longa esse spike fall Esse spike fall é doido hein galera Nossa, spike fall é legal galera Você tem que pular na hora certa pra cair bem no meio Vai mãe Vai mãe Ah Nossa Eu largava minha mão Você largava? Eu não vou desistir em conta Não consegui viu Nem que esse vídeo dure 5 mil anos Não, não Então nunca vai acabar esse vídeo Eu vou morrer de novo Não vai acabar não A terceira geração do Mark vai estar na infância Aeeeeee Que geração vai morrer o que filhinho? A geração vai morrer nenhuma não Consegui amigo O cara é mala Foi bala hein Ó, eu quero que você vai em um ai moço Calma ai, deixa eu ver aqui ó Que chama aquele é É Sobre Can you save yourself Can you save yourself Você pode se salvar? Claro que eu posso Vamos ver, eu quero ver isso Aaaaah Tô vivo, olha lá Meu braço tá mexendo Tô vivo Nossa, conseguiu de primeira? Assim ó, tô vivo ó Amigo, subala Ah não, tá bom Galera é o seguinte Eu vou tentar até de novo Pra eles conseguirem de segunda Aaaaah Aí agora eu já não consegui viu De segunda não conseguiu Tá, foi de primeira mesmo Foi de primeira mesmo Hum, galera Eu quero sobreviver de segunda Rapaz, é difícil Na cagada a gente tá conseguiu mesmo Olha aí Caraca Que cagado o que Peck? Cagado o que meu amigo? Tô vivo Peck Tá vivo mesmo Ainda saiu pra fora Olha ali Eu saí dando um Peck assim Pra eu ficar aqui ó Caindo pra sempre Morri Mas a gente conseguiu sobreviver Só caiu ali no infinito Mas enfim Vamos lá pro Marcos Eu pedi pra você sobreviver E você fez assim Não tinha que fazer É Ó Peck, muitas armas Muitas armas Olha É tanta arma que ele falou em espanhol Muitas armas Como que a gente pega a arma? Rémito Rapaz Ó A dozona Agora a K-47 A arma mais famosa do mundo Era Tu, 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 tu Bala Caraca que daora Foi tão poderosa que foi pra trás Eu acho E aí em Fih, vamos Fih Depois de ver se eu não te ajudar Não entra aqui meu amigo Você acha que não? Eu acho que não é capaz não Mentira Entra nesse trem Amigo, lá a gente dá um jeito A gente dá um jeito quando a gente descobrir Entra, entra, entra Anei, mano, eu não quero entrar O cara saiu das mãos de guerra Não, galera, vamos voltar aqui então Vamos voltar, sair das mãos de guerra sem querer Vamos lá Vamos ficar com a mão até pra cima, pra não ter problema A AK-47 é a arma mais famosa do mundo A arma mais famosa do mundo, boa Agora o que que é? A Barret 50 Que é tipo aquela sniper Ah, sei, 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 nossa, essa é a fortuna Esse sniper não ganhou, ela é anti-tanque Ela tá poderosa, ó, pistola 9mm Isso aqui é aquela do SES Bala, doido A tuna parece ser o chefe no Cieves E ganhamos, galera, ó, da hora esse aqui Pelo jeito que eu descobri hoje que 4 é mútuos Porque falando mútuos, as armas foram 4 E esse freeze wall? Que freeze wall? O que é? Freeze wall? Freeze wall? Em cima do multi as armas Parede congelada Vambora Como funciona isso? Eu e meu filho aqui, ó, o Jimmy Ah, depois você bate o negócio e você se congeta, né? Você tem que se bater de jeito bom Ah, entendi, eu tenho que bater Quando eu passo o segundo esse bloco vai congelar e vai meio que impossibilitar a minha passagem, né? Exatamente, então você tem que bater de jeito bom Tem que bater de jeito bom Isso que é fácil, eu detentei meu filho ali Batou seu filho? Um segundo! Ai, congelou! Boa, 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 mas você tá fazendo pia essa esqueletra Será, moço? É que agora que você aplicar isso não vai conseguir mais nada Será? Como não? Nossa 0,7 segundos, velho Como não, Peck? Como não, Peck? Boa! Sai! Hum, agora tá bom Hum, agora complicou o dream que eu acho que você não consegue vacilar não, moço Até quebrou o pescoço, não Eu quero terminar esse mapa aqui, Peck Você gostou desse mapa, hein? Gostei desse mapa Esse mapa que é um mapa que é um desafio Vamos lá, vamos lá 1,8 segundos, galera Boa, a gente não pode deixar que nem um caia, meio que tipo, tampando o outro, sabe? Sim, tipo agora Tipo ali, mais ou menos, ó, galera Tipo aqui Ai, meu Deus Tipo aqui mesmo Tipo aí, ficou meio que complicou Eu acho que aí não dá mais pra fazer, não Você acha que não? Eu acho que talvez não, moço Ai, Deus do céu Eu quero quebrar minha perna, dá, Peck, meus dois braços Mas é que tá Ainda bem que em bicicleta você precisa da perna pra dividir, né? Né? Dá bem, né? Ai! Ai, dá, dá, aí dá Será que dá? Não? Eu não sei Sem as mãos, não sei Dá, 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 dá Uhul! Pera aí, eu vou tentar fazer um movimento aqui Espero que eu não morro Boa! Boa! Sai pra lá, menino! Boa! Foi ali que você parou Ai, mas isso aqui dá Isso aqui dá Será? Será que dá mesmo? Dá AAAAAAAA Mentira Mentira Dá, dá, dá Isso aqui dá, isso aqui dá Isso aqui dá, isso aqui dá, Peck É possível, moço AAAAAAAA Faltava um centímetro pro real, mano Faltava só um centímetro Ah, não Pera, é bom, galera Pera, é bom, não Não, 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 não Eu acho que pra finalizar, moço Pra provar que sou bom, a gente vai jogar aqui o Half-Life 3 Lançou aqui no Happy Wheels Lançou aqui no Happy Wheels Vamos lá Mas o que a gente tem que fazer? Morra, rapaz, bateu negócio de emergência AAAAAA IUUU Ah, não devia ter caído ali não Meu Deus, eu fui obliterado Caraca Vai voltar Então vamo lá Vamos aqui quebrar o negócio de emergência Explodiu o vidro Agora tem que pôr aí Tem a porta de segurança Ó, vou quebrar aqui, peraí Boa Ah, olha aí, ó Boa Pô Aí a porta de segurança A porta de segurança foi ativada Legal, hein No Pets Allowed Aquele bichinho Headcrab Ah, tá No Pets Allowed Bom, agora passou Tá passando, tá passando, tá passando Ah, boa Nossa, eu pensei que o negócio fez me esvagar A gente tem que subir aqui Ah, a gente tem que subir ali, Peck Pera Flob Boa Boa Caraca, da hora, hein Da hora Explodiu Cheio de mecanismos, né Boa Vamos com o Flife, o Flife é cheio de mecanismos Ah, e o ventilador Desliga a energia A gente tem que empurrar esse aqui pra lá, ó Pra travar o ventilador Vai, Fih Boa, travou Boa, que legal Vamos lá, e o Headcrab, o Headcrab Mas como é que aqui não seja uma zona de não Pets Allowed Olha isso, o carrinho E o Headcrab tá aqui Que dupla Vai, meu Deus do Seu Nossa Linha Ai, segura meu filho Segura, segura Segura Vai, moço, vai moço Tá chegando o final, não pode ser Ah,ho metro ah Não, 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 não Não, 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 não Ahí, conseguimos Ah êêêêêêêêêê Mas conseguiu O Flife 3 não lançou aqui gente Jogou pela primeira vez Muito melhor que o Flife 2 Mas realista também, galera Encontrei Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De nostalgia, né Que a gente trouxe aqui de volta Mais um vídeo de Happy Wheels Depois de muito tempo Galera, gostava demais Então, se você gostou Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E não se esqueça de comprar O seu gasto para trás do Quart Park Vai ser dia 20 de maio No Ribeirão Preto, né, Fih? Exatamente Ribeirão Preto Vai ser bem legal Informações que você tem Que nem eu esquecer no vídeo Lembrando também de comprar O livro do Tuzercraft Uma aventura de filmes Para venda Em todas as livrarias do Brasil Para, galera Passar os seus cirenas Exatamente, galera Então é isso Até o próximo vídeo E falou, tchau Falou, tchau